Ai que delícia, ai que tesão, meu X-Videos é carteira de vacinação. Reviro o olho e perco a linha, chego a suar quando vejo o Zé Botinha. Não tem viagra, catuabo, cloroquina, porque eu sou tarado por vacina. Não tem viagra, catuabo, cloroquina, porque eu sou tarado por vacina. Ai que delícia, ai que tesão, meu X-Videos é carteira de vacinação. O X-Videos é carteira de vacinação. Reviro o olho e perco a linha, chego a suar quando vejo o Zé Botinha. Não tem viagra, catuabo, cloroquina, porque eu sou tarado por vacina. Não tem viagra, catuabo, cloroquina, porque eu sou tarado por vacina.